Futebol 7, oferecimento, pênalti, liga o melhor do esporte, Zembier, a cerveja catarinense, Info Quadras, Info Quadras.com e Federação de Futebol 7 de Santa Catarina. Futebol 7 de Santa Catarina. No último jogo conseguimos uma vitória e nesse jogo saímos perdendo de novo. Muito erro de marcação aí no começo, depois conseguimos acertar e virar o jogo. Conseguimos abrir uma vantagem de 3 gols, 4 gols de diferença, estava 7 a 3. E no final a gente relaxou um pouco na marcação, normal, recuamos um pouco. E os caras conseguindo encostar, fizeram 7 a 6 e graças a Deus no finalzinho conseguimos sair com a vitória. Está há muito tempo jogando Futebol 7? Fala um pouquinho da tua trajetória no gramado sintético. Futebol 7 eu estou desde 2011 no Fanáticos, sempre joguei no Fanáticos, já joguei pelo Canasieiras também, joguei no Madeira, mas entre ida e vindas sempre no Fanáticos, desde 2011. Futebol amador, jogou em algumas equipes? Fala um pouquinho da tua trajetória nos gramados. Futebol amador, joguei pelo Florianópolis, fomos campeões da 3ª Divisão em 2012, se não me engano. Pus ponta das canas, campeão da 2ª Divisão, aí joguei no Florianópolis de novo, passei pelo Canasieiras na 3ª Divisão, não tivemos uma boa atuação, fomos eliminados. E foi esse time daí. Aproveitar, mandar um recado para alguém, agradecer? Eu queria agradecer o apoio do pessoal aí, que sempre me ajudou, entre vindas e vidas, lesões, e sempre me dando a força aí o time, e graças a Deus estou podendo contribuir aí para o time embalar, classificar para o campeonato, e a minha família que está junto aqui comigo hoje, vieram ver, consegui fazer 4 gols no jogo, dedico a ele, e é isso aí. E aí